A maioria dos caras que vêm do podcast, eles dizem, não, o podcast tá fracinho, o ar tá lá, o ar de 50 é patrocínio por debaixo dos pão. Aí eles querem empurrar, sai dadinho na gente, refrigerante quente, cachaça, aí eu tô lhe ajudando. Os caras são, e agora todo mundo quer fazer podcast, não tô te dizendo. Arrasta pra cima pro podcast. Aí quando a gente diz que não pode ir, que é o 4, cadê o outro? Enricou, enricou, só porque tem um servidorzinho, tem um pouquinho, não vai ajudar os homens, não vai, o cara nunca divulga a gente, o Fernando Henrique, não tem muito mais, só porque essa vez não tira o livro, eles comem o dinheiro dos patrocínios e tudo, pega do prefeito, pega do vereador, de uma casa de autopecia, a gente passa meia hora falando. Do mecânico. Do mecânico. Do cozinador. Aí não sai não da gasoleira. Após escava de pôr de peixe, é um desgraça. Dá pra sair de algum bebo? Não, não tem não, só sai de peixe. Os caras só quer pôr a cachaça e sargadinho. E botar a gente pra falar muita coisa. Tá no nosso pé diferencial. Olha tudo isso.